E vai ir, se retrai a falta em cima do jogador do São Paulo Óbvio o cruzamento do lado pintado, chegou a Cerezo De primeira uma bomba GOOOOOOOL De Cafu Pegando uma bomba de pé esquerdo sem pulo Indefensável para o goleiro Sada Paulo do Cafu Olha a distância ali E vai ir Olha a sobra, invadiu, bateu GOOOOOOOL Espetacular Daniel Cruzamento do Miner, aberto, toca no gol GOOOOOOOL 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 Cruzou para o Toninho, ajeitou na grande área para o Ivaíra Para quem vem de trás, olha o tiro para o gol GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL